Ilha Barreira do Mar Ilha Barreira do Mar Que é flor de açucena Que vai tomar banho Na beira do rio Oh, menina morena Que é flor de açucena Que vai tomar banho Na beira do rio Se estás nos teus dias, cuidado com o boto Ser malicioso, que anda no cio Se estás nos teus dias, cuidado com o boto Ser malicioso